Fala pessoal, tudo tranquilo? Daniel aqui para mais um vídeo da série Please Sing, onde eu te ensino a cantar, ainda que você não saiba nada de inglês. No vídeo de hoje, você vai aprender a cantar com Eric Clapton. E o que eu trouxe hoje é uma verdadeira preciosidade, um grande clássico do rock'n'roll, que é a música Leila. Tem muita coisa por trás dela e eu vou contar tudo para vocês, então fica aí comigo até o final do vídeo, que eu vou contar a história por trás da música e, de fato, vou te ensinar a cantar em inglês, ainda que você não saiba nada. E como eu falei, eu trouxe um clássico, mas, na real, coloco o clássico do lado agora e vamos pensar no que não é o clássico, o que não é um clássico, é uma música consagrada. É aquela música que vai tocar no teu rádio, tu vai ficar com ela na cabeça um tempo e, depois, ela vai embora e ninguém nunca mais vai falar dela. Ou então é aquela música das festas, sei lá, a música do carnaval. Todo mundo está cantando, chega o carnaval, toca em todo lugar e, depois de um tempo, essa música vai embora. Daqui a pouco vão rir. Ah, aquela música... Ninguém nem fala dela, ninguém escuta mais, né? É, beleza. Acabou. Então, isso, galera, não é um clássico. Mas, de fato, o que é um clássico? Um clássico é aquela coisa que tem sabor de eternidade. É aquela música que o teu avô escutava, que passou para o teu pai, que você vai cantá-la ou vai tocar no teu casamento e os teus filhos vão gostar e os netos. E você já entendeu. A música é para sempre, de geração em geração. Aquilo é passado. Isso me lembrou, inclusive, de um dos meus álbuns favoritos do mundo inteiro, que é de Paul McCartney. Bem, ele gravou um álbum chamado Kisses on the Bottom. Se eu não me engano, ele é em 2012, 2011, 2012. Inclusive, eu fui à turnê dele nesse show. Eu tive essa sorte de assistir em Recife, lá em Pernambuco. E todo esse álbum, na realidade, a maioria é dele. Eu acho que ele compôs uma ou duas músicas, inclusive é daquele álbum My Valentine. Desculpa. Inclusive, é daquela música My Valentine, que ficou bem famosa na época. Então, nesse álbum, ele reuniu músicas que o pai dele escutava quando ele era criança. Então, ele fez essa homenagem ao pai dele, colocando uma releitura de várias músicas naquele formatão jazz, sabe? Com piano, com baixo acústico, com guitarra semi-acústica, a coisa mais linda do mundo. Eu gosto mais desse álbum que de todos os álbuns dos Beatles. Eu não estou mentindo. Eu gosto muito mesmo. Eu gosto dessa versão do Palma Carbone mais velho, aquela voz mais envelhecida. Então, ele fez um álbum de clássicos. Clássicos da época do pai dele. E isso é muito bonito, é muito legal. E por que eu estou trazendo um grande clássico de Eric Clapton para vocês? Porque se você colocar esses clássicos no seu repertório, só tem benefícios na sua vida. Por quê? Você vai ser um cara diferenciado, porque o seu repertório vai ser forte, vai ter peso. E você vai saber cantá-lo bem. Não adianta ter só um repertório legal e não cantá-lo, não executá-lo bem. Mas fica tranquilo. Isso aí eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. E, além disso, além de ter um repertório parrudo, você vai poder entrar em lugares melhores. Em restaurantes mais requintados. E que por serem assim, mais requintados, mais legais, você vai ter um cachê melhor. Você vai ganhar mais por ter esses clássicos, porque eu garanto a você. Quando você começar a tocar. Todo mundo vai saber que é hallelujah. Todo mundo vai olhar para você. Ou então, se você tocar. Todo mundo vai parar o que está fazendo para olhar para você, para ele filmar. No final, as pessoas vão começar a falar com você, pegar o seu número. Eu sei disso, porque eu passei por isso. Quantas e quantas vezes eu estava tocando em qualquer lugar, até mesmo no shopping. Num canto mais aberto, quando eu estava começando. E o pessoal chegava lá e me contratava para casa. Para ir para a casa deles, para ir para casamento. Para vários tipos de festas particulares. Que também dão um cachê bem legal. Daí, você tocar essas músicas é sucesso na certa. E foi assim comigo e vai ser assim com você. Eu tenho certeza disso. Beleza? Então, lembra disso. Os clássicos fazem a diferença. E a música que eu trouxe hoje, Leila. Ela tem uma história bem legal por trás. Assim que poucas pessoas sabem. E qual é? Bem, Leila foi escrita por Eric Clapton no final dos anos 60. Leila, na realidade, é um nome fictício, é um codinome, que ele colocou para Pettie Boyd. Uma modelo britânica. Só que tem um detalhe. Essa mulher, Pettie Boyd, não era solteira. Ela era simplesmente a esposa de George Harrison, o guitarrista dos Beatles. Que, por sinal, era amicíssimo de Eric Clapton. Olha o tamanho da confusão. Daí, ela era fã dele, né? Ele, inclusive, mostrou a música Leila para ela antes de lançar. Não falou que era para ela. Só anos depois ela deu saber. Ela gostou muito do álbum, gostou muito da música. Beleza. Então, Eric Clapton estava de olho na mulher do amigo dele. Olha que coisa feia, né? Latino tem uma música sobre isso. Olha aí, referência. Esquece. Não é um clássico. E, nisso, depois de um tempo, Pettie Boyd largou George Harrison e foi casar com Eric Clapton. Mas, olha só, no final dos anos 60, essa mulher inspirou Eric Clapton a fazer esse clássico Leila. Só que, antes disso, George Harrison já tinha escrito uma música altíssimo nível para ela, que é Something, dos Beatles, que foi lançado no álbum Abbey Road. Eu não sei se você conhece essa música, provavelmente sim, se não, depois procura que é alto nível, é uma coisa boa. Então, olha isso. Então, olha isso, Harry Boyd já fez. George Harrison escreveu para ela, Something. Depois, Eric Clapton escreveu para ela, Leila. E, como se não fosse o suficiente, em 1977, se não me falha a memória, ele escreveu Wonderful Tonight. Quer dizer, essa mulher carrega três grandiosíssimas músicas nas costas. E tem uma coisa, viu? Quando Pettie Boyd casou com Eric Clapton, sabe quem tocou no casamento deles? É isso mesmo que você pensou. George Harrison. Olha o nível de maturidade dos amigos. E outra, vocês estão achando que depois eles deixaram para lá a amizade? Não, eles continuaram firmes e fortes. Inclusive, Pettie Boyd não foi só a única paixão que George Harrison colocou na vida de Eric Clapton. Mas também o amor pelo carro esportivo. Mais especificamente pela Ferrari. Inclusive, teve um dia que George Harrison chegou numa Ferrari lá, não lembro o modelo agora, na casa de Eric Clapton e ele ficou louco. Depois de um tempo, porque ele já estava lá, depois que Eric Clapton já estava dentro desse meio de carro, né? Já comprando vários. Ele teve uma Ferrari feita para ele. O nome da Ferrari eram alguns números, eu não lembro quais. E no final, é C de Eric Clapton. Que homem! Não basta ser um excelentíssimo músico. O cara tem uma Ferrari que foi feita só para ele. Sensacional. Só uma historinha a mais aqui. Mas é isso. Então, essa música que a gente vai ver agora foi a música que Eric Clapton fez para Pettie usando esse codinome, Leila, que é uma super música. Então, sem mais delongas, vamos aprender a cantar um trecho de Leila. Vem comigo, vamos lá. Vem comigo, vamos lá. Vem comigo, vamos lá. Vem comigo, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 LONLY 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 E PALAVRAS A CIDADE NO BRASIL 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 Eu lembro que em algumas versões ele canta no ones No ones Não sei qual versão você costuma cantar Enfim Vai ter letra aqui embaixo Então sem problema, já olhe na descrição E acompanhe comigo Nesse caso aqui Você pode falar Waiting ou waiting Vamos tentar das duas formas Quanto faz Essas duas formas estão certas Então fala comigo Waiting Não fala o G O G fica aqui Como eu já falei antes Ele fica na garganta Ele não sai Então Waiting Waiting Ou waiting 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 Tanto faz And nobody's waiting By your side By B-Y By your Your Lembra de falar o R no final Your Side Esse item responde I Side Não fala side Esse E no final Não fala Não fala Tá Entra side Side Lembra de cortá-los Side What will you do When you get lonely And nobody's waiting Or waiting By your side Vamos cantar até aí Mais devagar Mais devagar Canta comigo Se atenta a essa pronúncia What will you do When you get lonely And nobody's waiting By your side You've 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 been 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 N Been E esse E tem som de I Com ilha You've been running Running Não tem som de U Não é runnin Não fala assim Fala runnin Runnin Esse U vai ter o som de A Runnin E o R No começo das palavras Na verdade em qualquer lugar Das palavras no inglês O R vai ter som dessa língua dobrada R Runnin 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 You've been runnin And And Não tem nada depois do D And Hidein Olha só Runnin De um lado Hidein De outro Perceba O R sempre com a língua dobrada E o H sempre Aspirado Hidein Hidein Runnin Hidein Fala comigo Runnin R Dobra Dobra A língua Dobra Runnin E Hidein Hidein Como na palavra Rei Rato Roer Hidein Tudo certo? Vamos lá What would you do When you'd be lonely And nobody's waiting By your side You've been runnin And hidein Much too long You've been runnin And hidein Much too long You've been runnin And hidein Much too long Mais devagar You've been runnin And hidein Much too long Long Vocês viram o detalhe do G Long Long Não é long Long é long Long Aquela cerveja Não é long Neck É long neck Long neck Já se atenta a isso também Então vamos lá You've been runnin And hidein Much 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 O CH tem som de Much 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 You've been runnin And hidein Much too long You've been runnin And hidein Much too long Agora You know No no Esse K não fala You know No É tipo dizer não No, no, no Mesma coisa Mesma pronúncia You know It's Just Just Não tem nada Depois do T Não tem I Depois do T Não fala Just 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 You've been runnin And hidein Much too long You know It's Just Não fala Just Just You know It's Just You're Foolish Foolish Esse I Não é uma tensão De Ful Li Li Como ilha Ele é um pouquinho Mais Mais Gordo Mais 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 Puxado Pro E Ele é o intermediário Entre I e E Tá Então vai ser Foolish Foolish Então é foolish Foolish You've been runnin And hidein Much too long You know It's Just Your Foolish Pride Pride No caso O I Do pride É I I E o R Lembra Pride Porta Porco Pride Dobra a língua Pra falar O R Não fala Pride E se é no final Também não fala Então é Pride Pride You've been runnin And hidein Much too long You know It's Just Your foolish Pride Beleza Tudo certo Muito fácil Ou muito fácil Vamos agora Do começo Bem devagar Agora você já se ligou Você já sabe parte por parte Você sabe pronunciar Chegou a hora de praticar Essa parte inteira Vem comigo Vamos lá What will you do When you get lonely And nobody's waiting By your side You've been runnin You've been runnin And hiding Much too long You know It's just Your foolish Pride Certo Tranquilo Bom demais Tenho certeza Que você já está Muito bem Está cantando Bem demais Na sua casa Vamos agora Para o refrão Porque é bem tranquilo Também É bem fácil Vou passar para vocês Os detalhes As minúcias Vamos lá Vamos lá Leila You've got me on my knees Leila I'm begging darling Please Leila Darling won't you ease My worried mind Vamos junto Leila Leila O nome da mulher Leila You've You've A gente já viu em cima Você já sabe isso You've got Got G-O-T Got Esse O puxa um pouco mais Para o A mesmo Got You've got me On On Você Pronuncia o N Sim no final On Não faz fechado On On Não On No N A sua língua vai para trás Dos dentes Para essa parte aqui Passar a língua aqui em cima Você vai sentir Atrás dos dentes On On Leila You've got me on my knees Leila Tudo certo? Leila You've got me on my knees Joelhos Leila You've got me on my knees Leila Leila You've got me on my knees Leila I'm begging darling Please Leila Que é essa parte que a gente vai ver agora Leila I'm begging I'm begging Estou implorando I'm I'm Não fala I'm me Não tem I Depois do M Então corta I'm Leila I'm begging Begging Não fala o G Ele está aqui Ele está aqui Preso na garganta Begging Darling Mesma coisa O G está lá Darling Please Please Leila You've got me on my knees Leila You've got me on my knees I'm begging Darling Please Leila Para acabar Darling Won't you Is my worried mind Darling De novo Querida Darling Won't you Você vai juntar O T Com o Y E vai ter esse som De won't you Darling Won't you Is Is Esse E A Tem som do nosso I de ilha Is Is E o E do final Você não pronuncia Não pronuncia Darling Won't you Is My Worried Worried Esse I é Também tem o mesmo som De ilha Worried Você não vai falar Worried Já vi muitas pessoas Querendo colocar Dessa forma Você não vai fazer isso Worried Worried Você vai falar agora Falar em casa Worried Worried Mind Mind Depois do D Não tem I Então corta de novo Mind Mind Vamos fazer esse refrão Mais devagar Vamos lá Leila Leila You've got me On my knees Leila I'm begging Darling Please Leila Darling Won't you Is My Worried Mind Certo Facílimo Certíssimo Tranquilíssimo Com certeza Tá bom demais Vamos agora Pra próxima parte Vamos lá Como é que vai ser I tried I tried Agora esse I é Vai ter só de I I tried E o D Mantém Não tem nada Depois do D Não tem I Não é tried Não faz isso É tried I tried Já vai ter To Ele vem meio Com só de Perceba Algumas pessoas Vão cantar Dessa forma Tá tudo bem Falar É difícil Ver alguém nativo Falando To To Bem assim Como os brasileiros Querem falar Ou pior ainda Querem falar To Que não existe Não fala To 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 I tried To give I tried To give Consolation Como playstation Esse T do final aí Do T I O N Não vai ser Tion Nem Tion Vai ser Xion Como se fosse de chuva Playstation Cancellation E o ON do final Galera Vai ser Mais aberto Como Um som de A Cancellation Não é Cancellation É Cancellation Você abre o O Como se parecesse Mais com A E o N Você pronuncia Com a língua Aqui ó Nã 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 Então I tried To give you Consolation Fica Depois temos When When You're Já junta N lá E Fló Aqui When You're Junta When You're Old Man Old Man Old Não é Old Não é Old Não tem I Depois do D Você já sabe disso Eu tenho certeza Que você já pegou Então Old When You're Old Man Man O N Pronuncia Man Man When You're Old Man Head Não tem I Depois do D Não é Head 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 Corta Head Let Mesma coisa No let Head Let You Down Essa frase Pronuncia Bem tranquilo No começo Bem devagar E depois Vai tentando Talvez Ela dê um pouco Mais trabalho Porque tem Muita coisa Junta Mas Relaxa Você vai Conseguir É tranquilo Isso I Tried To Give You Consolation When Your Old Man Had Let You Down Like A Fool Like Like Você não fala O É Like Então você já vai juntar Com o Esse Ei Você não vai cantar Like Ei Fool Ninguém fala assim Não é normal Falar assim Então esse Ei vai ter som De Simplesmente isso A boca aberta Assim Bem simples Fica Like A Fool Like A Fool I Fell In Love With E Like Fool Fool Fala comigo Fool 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 I Fell Fell Olha Tem um L E tem um I Fell in Junta I Fell in Love With You Junta de novo No love Você não fala Mais do final Igual o like Mesma coisa Mesma regra Mesmo pensamento Like A fool I Fell In Love With O TH Língua Entre os Dentes Como que tem a língua Presa Que fala zebra A cazusa A cazusa Né TH Vai ser só esse som soprado Soprado With E já vai juntar Que ainda que tem esse som um pouco diferente pra gente, né? No português Tem uma consoante E tem o U, né? O Y Então Junta With You Com Com I Like A F F I Like A F I Fell In Love With You pronuncia isso repete comigo Beleza? Boa! Vamos para a última parte para a última linha dessa parte no caso Você vai falar o que aí? Turn até o N O E exclui e depois o D Simples Easy peasy Tenta Não é turned É turned Você faz o N do jeito que eu já falei antes da música aí subindo a língua turn e joga o D Não fala turned D Turned Não fala assim Turned You turn my whole Whole W-H-O-L-E Whole Não é Holy Já vi muita gente aí do CrossFit que faz aquela dieta Whole30 Lembra? Já ouviu falar? Bem Whole30 é uma dieta que você passa 30 dias só comendo coisa que dá na terra nada industrializado Então Whole30 O pessoal chama de Whole30 aqui no Brasil Não é assim que se fala É Whole Whole30 You turn my whole world upside down Outra palavra que geral gosta de errar é World World Uma coisa é a palavra word De palavra De Microsoft word Não é o programa Que não é word É word Word E outra coisa é World World Que é Mundo O mundo The world 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 O que é que eu falo? Geralmente que eu não vou ensinar isso para os meus alunos Uma coisa é Word Word Não tem essa lombada Percebe? Word Word É uma palavra retilinha Digamos assim Vamos imaginar Word Só que World Tem uma lombada aí no meio Essa lombada é o L Então separa comigo W O R Você fala War 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 Fala comigo War Vem a lombada do L Que você vai meio que falar Ou Ou Então temos War Lombada Ou E o D no final T World Quando você fala tudo rápido Você junta o War Ou T World World Viu aí como é fácil Pratique em casa Que eu tenho certeza Que daqui a 10 minutos Você vai estar falando disso direitinho Foga nisso Divida a palavra Para ficar mais fácil War Lombada D World 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 Tudo certo, né? Bom demais Vamos seguir You turn my whole world upside down World Upside E o almoço do Jack Johnson Upside Down Então esse D como você não fala Já junta tudo Upside down Upside down Você vai juntar O D do upside Com o D Do down Down E sim Você vai pronunciar esse N No final Do down Down Vamos cantar Até aí Velocidade normal Depois Numa velocidade mais Tranquila Mais devagar Mais lento Canta comigo agora Vamos lá I tried to give you consolation When your old man had let you down I tried to give you consolation When your old man had let you down I tried to give you consolation Like a fool I fell in love with you You turn my whole world upside down E daí Refrão De novo Que você Já sabe como fazer Vamos cantar Até aí Do começo Uma vez Normal Outra vez Mais devagar Vamos lá Vamos comigo What would you do When you get lonely And nobody's waiting By your side You've been running And hiding Much too long You know it's just Your foolish pride Leila You've got me on my knees Leila I'm begging darling Please Leila Darling Won't you Ease my worried mind Tranquilo? Próxima parte Try to give you consolation De novo De novo I tried to give you consolation When your old man had let you down Like a fool I fell in love with you You turned my whole world upside down Mais devagar Canta comigo What would you do When you get lonely And nobody's waiting By your side You've been running You've been running And hiding Much too long You know it's just Your foolish pride Leila You've got me on my knees Leila I'm begging darling Please Leila Darling Won't you Ease my worried mind I try to give you consolation When your old man had let you down Like a fool I fell in love with you With you You turned my whole world upside down E aí vem o rap de novo Vocês já sabem como fazer E por hoje é isso galera Muito obrigado Muito obrigado A você que assistiu até aqui A você que tem acompanhado A série Please Sing E é isso Isso é um clássico de Eric Clapton Que eu espero que você tenha aprendido Pega o final depois Pega sozinho Como cantar Eu tenho certeza Que você já vai conseguir fazer isso Olha as minúcias Pega os detalhes Pega o padrão E repete Escuta Escuta Tanto esse vídeo Que eu fiz aqui Até essa parte Com vocês Como o vídeo De Eric Clapton Mesmo cantando Para você começar A ganhar Essa maturidade De copiar De entender De processar aquilo Na sua mente E copiar E fazer Igual Beleza Muito obrigado A gente se encontra No próximo vídeo Mas peraí Peraí Não esquece Se inscreve no canal Curte Comenta Mostra para os teus amigos E Agora sim você pode ir Muito obrigado A gente se vê no próximo vídeo